Alunos, pais e responsáveis precisam estar atentos para não perderem os prazos, que variam de acordo com o nível escolar pretendido, como explica a gerente de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Feito a divulgação das vagas, as escolas vão fazer um cadastro. Esse cadastro vai ser feito durante o mês de dezembro, para que a gente possa se planejar, enquanto rede de ensino, para atender esses alunos em 2015. Feito o cadastro, janeiro de 2015, a gente faz então a efetivação da matrícula, observando sempre o critério de que o aluno tem o direito de estudar mais próximo da sua residência, e a gente vai procurar garantir esse direito. Além das vagas já garantidas pela CEMEC, a Prefeitura de Teresina deve entregar 15 novas escolas ao longo de 2015, a maioria delas destinadas à educação infantil. Não se pode esquecer também os documentos exigidos no ato da matrícula. A matrícula nova, se for uma criança de educação infantil, ela deve levar a certidão de nascimento, porque o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional, define corte de idade. A criança, para entrar na pré-escola, tem que ter quatro anos completos, ou a completar até 31 de março. Então é preciso que leve a certidão de nascimento para comprovar essa idade, e os alunos do ensino fundamental que já vêm de uma ou outra escola, eles precisam levar também uma declaração da escola, dizendo qual é a condição dele, qual é o ano que ele está apto a cursar. Não tendo essa documentação, a gente orienta que a escola faça a matrícula e encaminhe para a secretaria para que a gente tome as providências necessárias. Obrigado. Obrigado.